Música Estamos de volta com mais IP Show e a gente segue com o espetáculo comemorativo aos 40 anos do disco Clube da Esquina. Gravado em 1972, o álbum marcou o início de Lô Borges na música, convidado por Milton Nascimento, amigo da família Borges. Bituca levou também o amigo de infância e pianista Wagner Tiso, de Três Pontas. Já Lô convidou o inseparável companheiro de bola e violão, Beto Guedes. Mal sabiam eles que ali nascia um dos discos mais emblemáticos da música brasileira, com canções que viraram referência no país e no mundo. Música Noite chegou outra vez Música 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 Perto da noite estou Um rumo, um encontro nas pedras, encontro de vez Um grande país, um grande país eu espero, espero no fundo da noite chegar, mas agora eu quero tomar suas mãos, vou buscar onde for, vem até a esquina. Você não conhece o futuro que tenho nas mãos, agora as portas vão todas se fechar, no claro do dia o novo encontrarei. Música 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 Agora as portas vão todas se fechar, no claro do dia o novo encontrarei. Música 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 Você parece comigo, nem o Senhor te acompanha Você também se dá um beijo, dá brilho Flor nas anelas da casa, o seu inimigo Você também se dá um beijo, dá brilho Se dá um riso, dá um tiro Não quero ter mais sangue morto nas veias Quero o abrigo da sua estrela que me encerveja Não há sinal de paz, mas tudo me acalma No seu olhar Você parece comigo, nem o Senhor te acompanha Você também se dá um beijo, dá brilho Flor nas anelas da casa, o seu inimigo Você também se dá um beijo, dá brilho Se dá um riso, dá um tiro Não quero ter mais sangue morto nas veias Quero o abrigo da sua estrela que me encerveja Não há sinal de paz, mas tudo me acalma Com influência dos Beatles, harmonias sofisticadas e muita poesia, o Clube da Esquina não seria o mesmo sem seus letristas. Márcio Borges, Fernando Branche, Ronaldo Bastos e Murilo Antunes escreveram não só belíssimas letras como uma parte importante da história da música brasileira. Música 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 O sol vai esconder a clara estrela Ardente Pérola do céu Refletindo Teus oros A luz do dia Contentar Teu corpo Sedento Louco de prazer E desejos Ardentes La reina A luz do dia